Olá gente, nos 50 segundos da semana, fizemos uma importante audiência pública no Ministério Público sobre a violência policial, a violência no Rio de Janeiro, a violência nas favelas do Rio de Janeiro. Contamos ali com a presença da própria polícia, especialistas, moradores de favela, enfim, secretário de segurança, uma data teve presente, importante acúmulo de encontros para que a gente possa ter uma outra realidade de segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Recebemos também aqui familiares de policiais civis mortos e uma associação que nós vamos dar todo o estímulo para que possa funcionar e representar esses familiares. Demos todo o apoio aos professores, alunos e funcionários de Caxias na luta pela preservação dos seus direitos na rede de educação. E conseguimos aprovar a CPI do transporte, com as minhas assinaturas aqui para investigar a Fiatransport e o governo do Estado.